Então gente, pra fazer essa necessaire é muito simples Vamos usar o prato como molde Aí eu cortei uma vez no tecido principal Uma vez no forro E uma vez na manta, a mesma medida 25 por 30 Tá vendo aí? Aí agora eu vou pegar o tecido principal Eu vou dobrar ele no meio Centraliza aí bem direitinho Ó, vinco Isso aí é a dobra, tá? Aí agora eu pego um prato O meio do prato aí, ó Tá vendo? Eu vou riscar Em seguida eu vou recortar, ó Formando um círculo Ó, formei um círculo Aí agora vamos para o passo seguinte Você vai pegar o tecido de forro Vai dobrar E vai fazer o mesmo procedimento Você vai, ó, vim cá Achar o meio Pegar o prato Colocar em cima É a metade do prato, tá? Ó, e agora eu vou riscar Ó, você risca Depois que você riscar Aí agora vamos recortar Ó, recorta Tá vendo? E chega nesse resultado aí, ó Tecido principal e tecido de forro Dois círculos Agora vamos fazer É, caixinha de leite, tá? Ó Na medida de 3 por 3 Tá vendo aí? 3 por 3 Você vai cortar dois quadradinhos Ó, pega a régua Risca Não tem mistério Gente Essa necessaire é muito simples E se você gostou desse vídeo E quer mais vídeos iguais Aí se não esquece, tá? Curtir, comentar e compartilhar Essa necessaire é excelente Para quem é iniciante Fácil, prático e rápido Ó Corta essas pontinhas Tá vendo aí? Dos dois lados, tá? No tecido de forro Você vai fazer a mesma coisa Você já usa o outro como molde Centraliza em cima e corta Ó Os quadradinhos 3 por 3 Certo? Então, ó Chega nesse resultado aí Depois de aberto Fica assim, ó A dobra ali no meio, tá? Agora vamos separar Vou pegar agora o tecido Principal com o zíper Põe aí, ó Direito com direito Centralizo E vou costurar Os dois lados O zíper você vai ter que abrir, tá? Abre as perninhas E põe do outro lado A mesma coisa Costura Ó Tá vendo? Costurou e chega nesse resultado aí, ó Aí agora vamos colocar o forro Direito com direito Centraliza direitinho Se você quiser prender Você prende Ó Aí agora vou costurar Muita calma nessa hora Costurou Aí nessas curvinhas Você dá umas É Umas Os piques E aí você vai virar Por essa abertura Ó Virou Arruma tudo Se você quiser E no ferro Você vai no ferro E agora vamos passar Uma costura aí Rebatendo o zíper Fácil Prático E rápido Não esquece De curtir Comentar E compartilhar, tá? Eu quero ver aqui Suas mensagens Ó Agora passa uma costurinha Rebatendo E faz uma costura Em toda a volta Aí agora Vamos colocar o cursor Gente, valoriza, tá? Porque não é fácil Fazer um vídeo, não Aí agora Centraliza Aí bem bonitinho, ó Corta uma pontinha Pra poder passar O cursor Certo? Ó Tira um pedacinho desse Do zíper E agora você vai colocar O cursor Ó Dá uma deitadinha no cursor Sai E entra novamente Entrou o cursor Você vai colocar ele novamente Ó Deixa ele aí no meio, tá? No centro da necessaire Aí agora você vai desvirar Você segura as pontinhas Pra não abrir Vira Centraliza todo mundo E você vai passar Uma costurinha aí, ó Bem nas pontinhas Bem na pontinha, tá? Fechando todo mundo Ó Costura Do outro lado Você vai fazer o mesmo procedimento O acabamento agora Vai ser com o viés Você pega o viés Dobra essa pontinha Centraliza aí, ó Coloca um clipper Pra poder não fugir o viés Dar uma leve esticadinha E na outra ponta Você vai fazer a mesma coisa Corta um pedacinho do viés Dobra essa pontinha Ó E vai costurar Você vai fazer esse procedimento Dos dois lados Tá vendo? No outro lado Você vai fazer a mesma coisa Coloca o viés Dobra e passa a costurinha Aí agora vem a hora Mais importante A hora da verdade Ó Costurou E vamos virar Essa nessa ceia maravilhinha Se você gostou desse vídeo E quer mais vídeos Iguais a esse Não esquece Curtir, comentar e compartilhar Vou deixar aqui Um big beijo No coração de vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Olha como ficou linda Tchau 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 Tchau